E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom pessoal, acabei de baixar aqui a ISO do Ubuntu com Cinnamon. É isso mesmo, no último vídeo que eu postei aí de personalização do Fedora, o pessoal pediu para fazer um review desse sistema, tá? E atendendo ao pedido dos nossos inscritos, que para mim é prioridade, né? São todos aí especiais aqui no canal. Então vamos lá testar esse sistema, tá pessoal? Eu já baixei a ISO, tá? Para baixar é bem simples, tá pessoal? A gente precisa simplesmente, você pode estar aqui, Ubuntu, né? Ubuntu Cinnamon. E aí você vai entrar nesse site do Ubuntu Cinnamon Remix, tá? Ele vai carregar o site para você aí, e para baixar basta clicar aqui, né? Olha só, nesse download aqui, né? No download, vai aparecer essas três opções aqui, mas para baixar pelo Torrent não está funcionando, tá? Eu tentei aqui e ele está baixando por esse aqui, então dá na mesma. Ou você pode baixar pelo Drive aí, eu baixei por esse aqui mesmo, tá? Então já está aí salvando a minha máquina. Está na minha pasta de documentos. E aí a gente vai agora criar a nossa máquina virtual, especialmente para essa ISO, tá pessoal? Está com a máquina virtual do Fedora aqui ainda, porque eu pretendo fazer alguns vídeos desse sistema ainda. Então a gente vai criar uma nova aqui, tá? Lembrando que o Gnome Box, ele não permite escolher onde serão armazenadas máquinas virtuais, que para mim é uma pena, porque eu não gosto de armazenar no mesmo lugar onde está o meu sistema operacional principal. Mas como a gente, por enquanto, não tem opção, é assim que vai ter que ser. Então eu vou selecionar aqui o Ubuntu 22.04 LTS. Só para modelo de máquina mesmo. Ele vai criar aqui uma configuração para a gente. E ele está aqui com 2 GB, né? E 20 GB de armazenamento. Então eu vou deixar assim, porque eu quero ver como que ele se sai com hardware bem simples mesmo, né? Quero ver como que ele se sai, né? E aqui a gente tem a opção de instalar ele direto ou iniciar ele aqui, né? Eu vou iniciar ele em modo live para a gente dar uma olhada. Caraca! Caramba, meu! Capricharam na inicialização do sistema, tá? Capricharam mesmo. Boot Splash está muito bonito. Bom, já iniciou aqui, pessoal. Para a gente testar o sistema, tá? Selecionar aqui português Brasil. E a gente tem a opção de experimentar o Ubuntu, tá? Nesse caso, eu nem vou partir para instalar... Eu nem vou testar ele por muito tempo, tá, pessoal? Eu vou só... Só para a gente ver mais ou menos como que é a área de trabalho. Mas eu já poderia ir direto para o instalar mesmo. Prontinho, pessoal. Iniciou aqui e... Caraca, meu! Que área de trabalho bonita, viu? Que área de... Que desktop bacana de... De se olhar à primeira vista. Ele já te chama a atenção... Pelo tema, tá, pessoal? Tá, pessoal? Aparentemente, é um tema aí, né? Do Mint mesmo. É baseado no Mint, né? É no Cinnamon, né? Mas ele lembra o Mint, né? Eu só vi o Cinnamon no Mint, então... É bem normal que a gente tenha essa... Essa pressão realmente, né? Método de entrada tal português aqui, obviamente. Tá em modo Live, né, pessoal? Mas dá para a gente dar uma olhadinha aqui no sistema. Muito bacana, cara. Tá muito bonito. Tá muito bonito. Vamos partir para a instalação, né, pessoal? Vamos instalar ele aqui. Clicar aqui, ó, no... Nesse botão instalar o Ubuntu Cinema. Vou selecionar português Brasil. O tema GTK tá muito bonito. Muito bacana mesmo. Agradável mesmo, de verdade. Tá muito legal isso daqui, cara. A gente vai fazer uma instalação normal, tá, pessoal? A gente vai fazer uma instalação normal, né? Baixar atualizações? Não. Não quero baixar atualizações enquanto instala. Isso aqui, sim. Eu quero que instale drives de terceiros. Preparando os controladores do Ubuntu. Ele tá utilizando aqui o português Portugal, né? A gente tem o modo avançado, tá, pessoal? Basicamente, o modo avançado é para você montar manualmente a partição aí. Como, por exemplo... Ele não vai criar, né? Um... Você vai ter que criar as partições de swipe, né? De put do sistema manualmente, se você quiser. Ou criar só uma partição aí para o sistema todo. Seria um barra, né? No caso, eu vou voltar aqui. Tá? Eu vou deixar ele instalado no modo padrão. Ele vai apagar o disk e vai fazer a instalação aí. Na configuração padrão do sistema, tá? E aqui ele mostra para a gente que modificações serão feitas, tá, pessoal? Que aí ele vai criar aqui, ó... Duas partições, tá? Vai criar uma como ext4 e uma como esp. Essa como esp aqui, acredito que seja para armazenar os arquivos de boot do sistema, tá? Cara, ele está muito bacana, tá? Vou até aumentar essa tela aqui. Realmente ele fica muito bonito, tá? Olhando aqui no meu desktop, aqui de fora do monitor, a visão é muito agradável, cara. É muito bonito. Desktop. Meu, que desktop, cara. Realmente, que desktop. Deu vontade até de aplicar um tema no Big Linux para ficar parecido, porque ficou realmente muito bonito, cara. Essa senha é para entrar. E é isso aí. Vamos dar um continuar aqui. Agora ele já adicionou o Português Brasil aqui, né? Porque eu estou instalando, né? Bom, pessoal. Essa parte aqui eu vou pausar o vídeo, tá? E quando ele voltar, né? Quando ele tiver terminado a instalação, eu volto aí para a gente reiniciar o sistema juntos, tá? Bom, pessoal. Ele já está aqui, ó. Quase terminando a instalação. Está bem no finalzinho. E a gente já vai poder experimentar esse desktop aí. Cara, que desktop bonito, meu. É um cinema remodulado. Porque eu acho que o Mint deveria ter esse design aqui. Entendeu? Por padrão, no caso. Porque daí, para você deixar o sistema mais ou menos elegante, cara, poucos passos você consegue. No máximo, você vai alterar o plano de fundo e talvez aplicar uma transparência aí no sistema. Se você é do tipo que liga para essas coisas, tá? Não é todo mundo. Eu, particularmente, gosto de mudar bastante a interface do meu sistema. Depende muito do dia, tá? Depende muito do dia. Então, isso depende muito do dia da semana aí. Depende do meu humor. Eu mudo a cor do sistema, eu mudo o tema, eu mudo tudo. Então, assim, eu acho que a maioria das pessoas não deve se importar muito para isso. E sim com a produtividade que o sistema entrega. Mas, querendo ou não, eu acho que o visual chama atenção. O visual é a primeira coisa que todo mundo olha quando vai assistir a um review, tá? Quando vai assistir a um review de uma distro, a um teste de um sistema novo, qualquer coisa aí. Quando vai pesquisar sobre na internet, a primeira coisa que olha de cara é o visual, tá? Então, assim, quanto mais os desenvolvedores capricharem no visual, mais o sistema chama a atenção. E é isso que o Ubuntu Cinema faz, tá? É isso que ele faz quando você inicia ele, mesmo em modo live, tá? É esse desktop que vocês encontram aqui. Tá bem limpo. Ele tem um menu aqui do Cinema, tradicional aí, muito conhecido. Mas os ícones estão muito coerentes com o tema, tá? E aí, por ele utilizar um gerenciador de arquivos que não é o mesmo do Mint, tá? Posso estar enganado, mas não é. Pelo que eu abri aqui, não é, tá? Agora ele tá terminando de configurar alguns pacotes aí, né? Eu vou pausar essa parte aqui também, tá, pessoal? E aí, quando ele de fato tiver pra reiniciar, a gente volta aí, tá? Bom, pessoal, ele terminou aqui a instalação, tá? E aí, ele perguntou se a gente ia continuar testando ou reiniciar agora. Eu vou pedir pra ele reiniciar agora. Ele vai reinicializar aí o sistema pra gente. Tá aí o Boot Splash. Bem bonito esse Boot Splash, cara. Muito bonito, cara. Aí ele tá pedindo pra gente remover a mídia, né? Eu vou só dar um Enter aqui. E aí, aqui na máquina, tá, pessoal? Eu venho em Preferências. E aqui em Dispositivos eu removo a mídia, tá? Pronto, removi. Agora eu vou inicializar ela aí. Deixa eu aumentar a tela aqui. Tá aí. Boot Splash mais uma vez. Dessa vez com a fonte um pouco menor. Que agora ele já deve ter configurado o Drive de vídeo. Vamos fazer login no sistema, né, pessoal? Tá. Pronto. Ele tem um somzinho, né, na hora de inicializar. Aqui ele já me avisou que meu sistema está sendo executado, está executando atualmente sem aceleração de rádio de vídeo. Você pode enfrentar um desempenho ruim e auto uso de CPU. Bom, nesse caso, né, e se a gente habilitar a aceleração 3D? Já que ele avisou aqui pra gente, será que funciona? Então vamos lá. Vamos desligar aqui o nosso Cinema. Vamos desligar ele. E vamos chegar aqui e habilitar a aceleração 3D, né? Já que ele mencionou pra gente aí, né, a dificuldade aí. Aceleração 3D, cadê? Editar a configuração. Não, não é aqui. Hum. Ué, onde é que habilita a aceleração 3D? Eu acho que tem que iniciar a máquina, né? Pra depois habilitar. Eu acho que é isso. Tá. Tá, beleza. Eu já sei, né? Você já me falou. Agora eu preciso habilitar a aceleração 3D. Do meu... Que eu não tô enxergando aqui. Vou alterar por aqui. Aqui, pessoal, é a cara do Cinema, tá? Realmente é muito parecido aí com a área de trabalho do Linux Mint. Em alguns sentidos, tá? Só no design visual mesmo. Porque assim, é... O tema tá diferente. Ele tá usando o tema dos ícones do Yaro. Aquele laranja, né? E esse aqui seria o ícone pra visualizar a área de trabalho. A gente já pode entrar no modo de edição do painel aqui. E mover esse carinha pra cá pro cantinho. Que ele já vai ficar menorzinho ali no canto. Já vai atrapalhar um pouquinho menos. E esse menu aqui eu não gosto de deixar dessa forma, tá? Eu gosto de deixar sem essa palavra aqui. Então, aí basta a gente chegar aqui no menu, ó. Abre editor de menu. Perdão. É... Onde que a gente altera mesmo, pessoal? Deixa eu ver aqui... Ah, eu acho que eu já sei o que é que é. Tem que entrar no modo edição, né? Oh... Pera aí. Ah... Ah, aqui, ó. Na minha cara o negócio. E aí, aqui a gente pode apagar essa palavrinha aqui, ó, tá? Eu prefiro. Ele vai ficar sem a palavrinha. Mas eu não entendi por que ele ficou sem o ícone, cara. Não era pra remover o ícone. Ele removeu o ícone, cara. Ficou ridículo sem o ícone ali. Aí fica difícil, né? Ah... Parece que não dá pra alterar, pessoal. Se não, você tem que alterar o ícone manualmente. Vamos deixar assim por enquanto, tá? Vamos conhecer o sistema, tá? Aqui ele já notificou pra gente que tem atualização, tá? Tem mais ou menos aqui, ó. 470 MB de atualização. Que eu não vou baixar agora, tá, pessoal? Vamos passear aqui pelo sistema. É... Como o... Assim como o Cinnamon no Linux Mint, ele tem uma área de trabalho ativa. Então, você consegue criar pasta, criar documentos, adicionar desqueletes, né? É... Alterar o plano de fundo, criar um novo lançador, abrir terminal, abrir como root ou personalizar aí, né? A gente pode também alterar aqui a localização dos ícones aqui na área de trabalho, né? Ou você pode também ocultar esses ícones da área de trabalho, né? Aqui nas configurações. Eu não gosto de exibir a pasta pessoal e nem a pasta de computador. Apenas a lixeira e só. Não gosto de mais nada aqui na área de trabalho. Então, essas seriam as primeiras configurações que eu faria aí no meu desktop do Ubuntu com o Cinnamon, tá? Aqui em ferramentas, pessoal, a gente tem aqui em acessórios. A gente tem o ajuda, né? O arquivos. E esse arquivos aqui... Deixa... Onde que vê que ele é o Nautilus? Se ele é o Nautilus, se ele não é... Deixa eu ver... Já a gente abre a loja de aplicativos. Mas vamos lá. Aqui em acessórios, ele tem o arquivos, né? Tem o soft para backups, que é o... O aplicativo é esse aqui? Ele é para fazer a copa de segurança, tá? Ele tem calculadora, captura de tela, disco, editor de texto, fontes, gerenciador de arquivos compactados, o GTK Hash, o teclado virtual, texto info e visualizador de fontes, tá pessoal? Aqui em escritório, ele tem o library office, como padrão, um visualizador de documentos PDF, tá? E o calendário, tá pessoal? Aqui em internet, ele tem o Firefox como padrão, assim como o Linux Mint. Tem o transmission para baixar torrent, tá pessoal? E aqui em jogos, ele tem esses joguinhos aqui, que para mim é até irrelevante. Mas está aí, caso você goste. A gente tem o celuloide como player de vídeo e o Ritme Box como player de música, assim como no Cinema também, tá? E aqui em administração, a gente tem o analisador de uso de disco, o atualizador de programas, o criador de disco de inicialização, estatístico de energia, o gerenciador de pacotes, synaptic, o H-top, né? Para verificar o desempenho do sistema, tá pessoal? Vou até executar ele aí para a gente dar uma olhada. A gente tem impressora, janelas de início da sessão, tá pessoal? Monitor de sistema, que é o monitor padrão aí, que eu acho que é mais objetivo do que o H-top, tá? O H-top te exibe muita coisa aqui, detalhada aqui, eu não curto ficar visualizando isso daqui, né? Prefiro o padrãozinho aqui mesmo, eu deixei ele aberto aqui no canto. E ainda aqui em administração, pessoal, a gente tem uma loja de aplicativos, tá? Essa loja de aplicativos, ela é a loja... Cara, está parecendo a loja do PopOS, meu. Pode até ser a loja do Ubuntu aí, mas... É, apesar que eu acho que é a mesma do PopOS e do Ubuntu, é a mesma, né? Sem ser a Snap Store, a loja mesmo de aplicativos. Deixa ele carregar. Deu um bug aí. Deu um bug. Tá. Ok, né? Deu nada, deu um bug aí. Reiniciou a sessão sozinho. Vamos voltar aqui, né? Tá, você me dá a notificação, mas não deixa eu clicar nela, né? Ok. Bom, onde a gente estava? Tá, aqui é a administração. Então a gente tem essa loja de programas, tá, pessoal? Agora, eu estou atualizando ali o catálogo de endereço. O catálogo de aplicativos, né? E tem a Snap Store, pessoal. Que essa sim é a loja mais recente aí do Ubuntu, tá? Essa mesma loja de aplicativos aqui é o que a gente tem no Fedora, né? Peraí, são duas versões? Não entendi o que está acontecendo aqui, gente. Fiquei confuso agora. São duas lojas de aplicativos iguais. É isso mesmo? Travou de novo? Tá. Beleza, isso eu já sei. Mas eu quero mostrar a loja de aplicativos para o pessoal ver aí. Vamos abrir então só a Snap Store para ver. Tem um terminal e usuário de grupos, tá, pessoal? Aqui em Preferência, a gente tem acessibilidade. Aplicativo da inicialização, aplicativos preferenciais, os applets, tá, pessoal? Área de trabalho, atalhos nos cantos, configuração avançada de rede, configuração do sistema. E a gente tem o gerenciador de contas online, tá, pessoal? O gerenciador de cor, data e hora, o desklet, né? Detalhos da contas, o disco, drives adicionais, né? Deixa eu tentar até executar ele ali. Efeitos para configurar efeitos da área de trabalho. A gente tem espaço de área de trabalho, extensões, né? O geral, o gerenciador de Bluetooth. Basicamente, pessoal, todos os aplicativos aí que são padrão do Cinnamon tem aqui, tá? Então, dificilmente você vai passar perrengue com esse sistema com relação à personalização aí do sistema, tá? Ele é muito completo mesmo. Então, ele tá utilizando, basicamente, ele tá aqui com poucos temas por padrão, né? Só os básicos mesmo aí. E aqui também só tem três aqui, ó. Tá utilizando o Yaro Dark, né? E aqui na janela ele tá utilizando o Yaro Cinnamon Dark, tá? Mas a gente ainda pode, ainda assim, adicionar aqui, pessoal. Os mesmos temas que estão disponíveis para o Linux Mint, a gente consegue adicionar aqui, tá? Então, isso também não seria um problema. Aqui, efeitos da área de trabalho, a gente tem alguns efeitos aqui, né? Tem o efeito de mapeamento de janela voar, fechar janelas, né? Minimizando o tradicional, maximizando janela. Travou de novo, ele vai... Eu não sei se é problema de drive mesmo. Não sei se é problema de drive mesmo. Bom, deixa eu... Deixa eu reiniciar, deixa eu desligar ele aqui. Eu vou tentar... Eu vou ver se a gente consegue habilitar a aceleração 3D, tá? Não tem opção, né, pessoal? É por incrível que pareça, né? Pelo menos porque no Fedora, eu... Eu até cheguei a ativar e depois desativei. É, não sou eu não. Ele não tem opção de aceleração 3D. Então, eu não sei porque que ele tá falando, né? Difícil. Não tem como. É realmente um pouquinho complicado, né, pessoal? O fato dele não deixar a gente habilitar a aceleração 3D, que é essencial aí pro sistema ter um desempenho bacana. Agora ela vai iniciar. Vou ser incorreta. Tá. Então, a gente tava aqui em preferências, né, pessoal? A gente tem a loja de aplicativos aqui. A mesma loja de aplicativo que eu vi no Fedora, tá? Cara, isso aqui é muito bom. Porque essa loja de aplicativos, ela funciona muito bem. É importante pro sistema ter uma loja de aplicativos, onde os usuários podem baixar os principais aplicativos aí. É, pra poder utilizar no dia a dia, tá, pessoal? A gente já tem aqui indicar o Gimp, né? O Skype. Tem o Spotify aqui. Eu sempre utilizo o Spotify. Tem a opção de baixar codex aqui. Né? Drives. Pra Steam, né? Um drive pra dar suporte a Steam aí. Só tem isso aqui. Atualização, acredito que vai aparecer um bastante aí, né? Repositório de programas. É, pessoal. Ele travou de novo aqui, né? É... Era pra funcionar melhor, porque essa máquina é virtual, então os drives são menos exigentes, né? Ou a compatibilidade é menos exigente, assim. Eu acredito, tá? Ele aparenta, pessoal, ser um ótimo sistema, né? O tema é muito bacana. Eu não tô lembrando que gerenciador de arquivos é esse aqui, mas eu acredito que não seja o padrão do Mint, tá? Se for também, alguma coisa mudou aqui, eu tô percebendo que tá diferente. Tá? A forma como os ícones são colocados, esse menu na lateral aqui, né? Eu tô vendo que tá diferente sim. Então, eu não sei se seria o mesmo gerenciador aí. Eu não sei se seria o Nemo, né? Que é o gerenciador padrão do Mint. Então, é isso, tá, pessoal? Um desktop muito bonito. Muito bonito mesmo, tá? Então, aqui a gente tem o... Menu de configuração de som aí. Já tá detectando o meu microfone aqui. Já tá funcionando. Né? Você pode também aumentar o volume por aplicativo. Né? Pode amplificar o volume se quiser. Aqui você consegue configurar os sons do sistema, tá? Eu vou desabilitar isso daqui. No Coutinho. E... Cara... Muito bonito. Eu acho que o Mint deveria copiar o design. Assim, o design padrão. Caprichar mais no design padrão do sistema. Porque isso é o que chama a atenção de muita gente. Quando vai pesquisar um sistema pra utilizar no dia a dia. O visual. Tá? Se o visual vai facilitar você entender o sistema. Quando você olha. Por mais que você nunca tenha utilizado. Mas você olha. E o visual te ajuda a entender o sistema. Eu acho que é isso que a maioria das pessoas procuram hoje em dia. E o Ubuntu Cinema. Ele tem um potencial muito grande. Tá? Isso a gente pode ver aqui. Nesse vídeo aí. Tá? A gente pode perceber isso. Os ícones aqui estão bem organizados. Tá? Não tem... É... É... Exagero. Aqui você pode configurar esse applet aqui. Né? E aí você edita ele se você quiser. Só não sei se dá pra fazer aqui. Em específico. Mas no Mint você consegue editar esse applet aqui. Tá? E aí você pode... Você tira... Você faz com que ele não exiba por completo o nome do mês. Os segundos. Né? E o nome da semana. Da semana também. Você consegue configurar isso no Mint. Aqui aparentemente você não consegue. Então é uma limitação aí. Tá? Que não chega a atrapalhar o uso. Mas é uma limitação aí que no Mint você já consegue ter. Né? Ele também tem a opção de configurar VPN já por padrão aqui. Então esse aqui é muito legal. Tá? Que consegue ver a informação da conexão aqui. Bem direto mesmo. E aqui a gente consegue ver quantas conexões de rede a gente tem, tá? Bom pessoal. O vídeo é esse aí. Eu queria fazer um review um pouco mais detalhado. Mas ele tá apresentando uns bugs aí. Então eu vou tentar resolver isso. E aí depois eu trago um outro vídeo pra vocês sobre ele. Eu vou tentar habilitar a aceração 3D. Vou pesquisar o porquê ele não tá deixando eu habilitar. E quando eu resolver eu faço um vídeo aí mostrando pra vocês com mais detalhes o sistema, tá? Vou ficando por aqui. Deixo aí um abraço a todos. Você que assistiu até o final, muito obrigado. E de preferência, se puder, se inscreva no canal pra continuar acompanhando os próximos vídeos que a gente vai trazer aí pro canal, tá? Muito obrigado, forte abraço. Valeu. Tchau.